Eu tô aqui, num negócio muito legal, o presidente Sérgio Coelho apareceu aqui agora, tava aqui junto com o Dinho, né, e agora tem aqui uma iniciativa do Atlético Instituto Galo, o Encontro com o Ídolo. Na saída dos jogadores, Thiago, tem agora aqui um banner e tem sempre três escolhidos, né, presidente? Explica pra gente, porque é um projeto muito legal aqui também que o Galo vai fazer. É, o, nós recebemos, né, o Galo, o Instituto Galo recebe muitos, muitos pedidos pra que pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né, conheça os ídolos. Então, nós criamos esse projeto, né, Encontro com o Ídolo e todo jogo a gente recebe três crianças. Normalmente crianças, mas às vezes vem adulto também. E hoje nós estamos aqui com a Ana, Ana Clara, mas essa menina aqui vai te dar uma entrevista, porque ela é boa de prosa, viu? Hoje é o dia do Encontro com o Ídolo. Qual que é o seu nome? Laís. Laís, você é de onde? É, sou de Pará de Minas. Pará de Minas. Você quer encontrar com quem aqui hoje? O Ruki e o Paulinho. O Ruki e o Paulinho? Vai dar um abraço neles. Quer autógrafo? Quer autógrafo e foto? A foto, o Ruki primeiro e o Paulinho. Também, então, parabéns aí. Então são três, sempre três, né, presidente? É isso. Sempre três, né, e são escolhidos de uma forma bem democrática e são todos os jogos. E hoje aqui o Dinho é emocionado também, né, como foi receber o Dinho, é, é, um, virou imortal do Atlético também. É, o Dinho tá fazendo parte agora dos imortais, né, que é um outro projeto muito bacana também. Vamos fazer agora, estamos fazendo uma campanha e vamos pedir ajuda à torcida também, porque é pra ajudar o nosso ex-presidente Afonso Paulino. Então é o Instituto Galo fazendo um trabalho filantrópico, né, ajudando aqueles que ajudaram a criar essa história tão bacana do Galo. E o Dinho e o Afonso Paulino também, né, foram pessoas que ajudaram. Então eles merecem todo o nosso carinho, respeito e o que a gente tiver de fazer para ajudá-los, vamos fazer sim. Presidente, só pra eu te aproveitar aqui, alguns jogadores no microfone da Itatiaia reclamaram ali, o Gramado tá numa situação ruim, tá prejudicando o Galo em jogos em casa. Eu até conversei ali em off com o Bruno Muzi, que é o CEO do Atlético, ele dizendo que o Galo tá ciente dessa situação, né, que tá tentando fazer o máximo pra melhorar o gramado e que tá estudando até alternativas, um replantio de alguma parte. Como que, qual que é a situação do Atlético, né, o que que a diretoria pode falar nesse momento com relação ao gramado aqui da arena? Bom, primeiro que a gente tem consciência, a gente reconhece que o gramado está muito ruim. E pra consertar primeiro você tem que, né, saber que está ruim. E, então, primeiro tem que reconhecer o, né, o erro. Mas estamos aí pra fazer a troca de todo o gramado, né, nós temos, é, o jogo, acho que nós vamos ficar dez dias depois que a gente jogar com o CRB aqui, a gente deve ficar dez dias sem jogar na arena. Só depois do Libertadores. MRV, só Libertadores, então a gente tá preparando pra ver se a gente consegue trocar todo o gramado, vamos ver se a gente consegue. Aí a gente resolve o problema até no final do ano. Tá bom, obrigado, então, presidente. Hoje foi no sufoco, hein? Como sempre, o Galo é, é, é sofrido, né? Mas foi um jogo muito importante pra nós esses três pontos, porque nós estamos em franca recuperação, né? É, estamos a quatro pontos do G6 e com dois jogos a menos. Já, já nós vamos estar nesse bloco aí, se Deus quiser, aí, pelotão da frente.